Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Não desistir, valeu a pena Renunciar, valeu a pena Senhor, sagrado, valeu a pena Glória! Valeu a pena, valeu a pena Senhor, valeu a pena Valeu a pena Enquanto eu chego no céu O rosto do meu pé E quando eu chegar, o ar e já Eu quero avançar no meu céu E quando eu subir, acima das nuvens O grande Deus e a me conduzir A terra, a mesa, a santa ser E lá no céu, ele vai viver E quando eu chegar, o ar e já Eu quero avançar no meu pé O grande Deus e a me conduzir A terra, a mesa, a santa ser E lá no céu, ele vai viver E quando eu chegar, o ar e já Eu quero te ver O grande Deus e a me conduzir O grande Deus e a me conduzir O grande Deus e a me conduzir A terra, a terra, a minha perfeita Desce lá, tô aqui Tu pode perseguir O grande Deus e a me conduzir A terra, a terra, a minha frente A terra, a terra, a terra, a terra O grande Deus e a me conduzir O grande Deus e a me conduzir E quando eu chegar, eu chegar na terra Eu me voil da terra E a mar e conduzir Obrigado.